E aí, galerinha, tudo bem? Como você tá falando, Patife? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o Escape from Tarkov, porque o jogo wipeou, jovens. O que é wipear? O jogo resetou. Ele finalmente saiu numa versão bem avançada de beta, a ponto de que ele resetou. Eu não sei, parece que esse aqui é o wipe definitivo, então o jogo zerou definitivamente. Então esse é o momento pra você que quer jogar Escape from Tarkov, tá? Porque agora tá no comecinho, o pessoal ontem que agradeceu pra caramba, na verdade ele wipeou ontem. E eu tô começando a jogar só hoje, eu atrasei. Queria mostrar algumas coisas pra vocês, o que mudou antes da gente começar, ok? O principal fator que mudou é que agora eles colocaram o free market. O que é o free market? É um mercado que as pessoas podem anunciar coisas, né? Então você pode anunciar seus itens aqui e também comprar coisas de pessoas. Mas é que elas são as chaves, né? Porque como a gente tem chaves agora, a gente consegue ficar muito menos travado, apesar de que tá tudo muito caro. O preço aqui é em rublos e 3 milhões de rublos. É muito dinheiro, tá? Eu agora não tenho mais uma conta de imprensa e eu estou muito feliz com isso. Porque agora minha conta é... É aquela melhor versão do jogo, né? Que eles me deram. Mas não é mais de imprensa. De imprensa eu tinha todas as armas e infinito dinheiro. Agora eu tenho... Eu comecei com 400 mil rublos, que não é muito dinheiro, tá? 3 mil dólares. Porque antes eu tinha tipo 60 mil dólares, era impossível de gastar. Então 3 mil dólares já é contadinho. E nada de euro, certo? E aqui a gente já começou com algumas coisinhas. Bastante revólver, né? Então eu comecei com bastante pistola, aqui mesmo no meu case eu tenho um monte de pistolinha. Isso aqui já foi de uma primeira run que eu fiz de scav ontem. Então ó, daqui pra baixo, tá vendo? Toda essa parte aqui na câmera... É... Eu acho que eu deixei a câmera na frente. Toda essa parte aqui na câmera... É... Que eu tô mostrando agora aqui, ó. Que eu tô passando o mouse. Isso daqui pra baixo foi tudo da primeira run de ontem. Mas daqui pra cima eu já tinha. Inclusive vem esse case da pistola que eu mostrei. Umas mochilinhas e tal. E eu separei já nessa mochila alguns itens que em breve eu vou usar. Porque tem trocas boas pra fazer por eles. Por exemplo, esse aqui é um dos negócios que eu preciso guardar. Porque em breve eu vou trocar isso aqui por um negócio... O que que era? Na médica? Não sei. Eu vou pegar alguma coisa boa na médica, tá bom? Então enfim, esse aqui é o inventário que a gente tem. Começamos com algumas águas, algumas comidas. E... Começamos com algumas missões simples também. Eu já tô com duas. Uma delas é a Shortage. Que é pegar cinco salewa kits. É muito tranquilo de fazer na Customs. Ou seja, exatamente o caminho que dá pra fazer pegar. E temos a The Butch. Que é matar três scavs na Customs também. Certo? Bom, a gente vai começar então fazendo uma runzinha mais básica possível. Eu vou queimar essas pistolas aqui a princípio. Porque são armas que eu não uso tanto. Eu tenho três. Beleza. Dá pra levar exatamente essa. Então a gente vai levar um... Dois pentes dela. Essa mesmo, né? Acho que tá tudo organizadinho. Ela mesmo. Então ok. Balinha dela. Tô levando um kit de cura no gama container. Porque querendo ou não é o mais dificinho de comprar a princípio. Tamo indo com um colete sem capacete. E a gente não tem mais nada do que a gente tinha na época. Pra quem tava acompanhando o Tarkov. Então a gente vai ter que ficar bem ligeiro. Pra eu não cometer uns erros. Tipo tentar abrir uma porta aqui antes de eu conseguir abrir e tal. Essa run mais básica que a gente pode fazer no começo. Eu tenho uma run de scav. O esquema é aproveitar todas as runs possíveis. Mas como eu tenho essas missõezinhas básicas aqui na Customs. Eu vou... Vamos ficar no mapa o máximo que a gente conseguir. Eu acho que eu vou... Não vou nem assegurar o paca não, velho. O negócio vai ser que realmente economizar dinheiro. Porque a nossa quantidade... Olha a galera. O tanto de galera querendo jogar e procurando um grupo pra jogar, irmão. Que da hora. Eu optei por jogar de Yusek novamente. Que são as forças americanas. O lore do jogo, pra quem não sabe agora, tá um pouco mais claro. Eu não sabia tão detalhadamente. Mas nós somos de uma força militar privada. E a gente vai pra Tarkov pra fazer uma investigação. Porque a gente perde o contato com as nossas forças. Então a gente tá pela nossa própria conta. Aí em Tarkov sobrevivendo. Essa é a lore basicona do nosso personagem. Inclusive PMC. Que antes eu achava que era Player Main Character. Na verdade é Private. É Player Main Character. Ele seria o personagem principal do jogador. Na verdade é Private Military Character. Alguma coisa assim. Tipo, que é o personagem da força militar privada que você tem. Certo? Eu escolhi o Yusek. Eu gosto mais. Me dá mais uma ideia de lore na cabeça. Tipo, o cara saiu dos Estados Unidos. O personagem fala inglês, né? Então, o Bear é a mesma coisa. O Bear, só que ele é uma força... É a mesma lore, só que ele é de uma força... É... Russa? Alguma coisa assim. Não sei. Mas eu gosto principalmente por causa do sotaque. Pelo fato de ser um americano. Dá muito mais a impressão de que a gente caiu no... Nessa situação complicadíssima, né? Então, enfim, eu gostei bastante da possibilidade. Vambora. Espero que vocês gostem do vídeo. Primeira runzinha oficial de PMC na Customs. Com o objetivo de matar 5 Skeves. E sair com kits de cura. São 3... Eu preciso de 4 saleuas porque eu já tenho 1 que a conta me deu. Então, a gente sabe mais ou menos o caminho. A gente tem uma mochila de medicamentos na parte do estacionamento de caminhões. E a gente tem uma ambulância caída no posto de gasolina. E são os nossos alvos principais pra gente já começar a fazer as primeiras missões do jogo. Certo? Aqui no meu segundo monitor. Que é esse monitor lateral. Vocês vão ver quando eu estiver olhando pra esse lado. Está aberto o mapa de Tarkov. Porque assim eu não me perco. Ok? Ah, esqueci de reconfigurar o vídeo só, mano. Talvez seja um problema. Beleza. Ah, deixa eu tentar lembrar mais ou menos. Eu tô jogando muito jogo de tiro ultimamente. Os comandos estão se perdendo na minha cabeça. Beleza. Primeira run. Não aqueci, não treinei. Só me joguei aqui. Joguei uma ontem. Deixa eu abrir aqui. Ah, tem que ver onde é que eu saio. Mas bom, provavelmente aqui vai ser no... Caraca, eu tô com um frame rate não legal, velho. É o Crossroads que eu tenho que sair, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui qual que é o Crossroads. Só pra eu não cometer o erro básico. Ah, não. Tem o Trader Park. Eu saí pelo Trader Park. Beleza. Ai, Jesus amado. Jesus. Todo mundo já não sei de onde. Mano, não sei como esse cara não me acertou, velho. Ah, mano. Meu frame rate tá muito ruim, irmão. Pra vocês provavelmente não vai fazer diferença. Mas, tipo, sei lá. Parece que eu tô jogando tipo a 30 porque eu não configurei, tá ligado? Deve estar capado. Dá muita impressão de que eu tô com lag, tá ligado? Eu não tô com lag. É só o frame rate que tá baixíssimo. Mano do céu. Uma granada. Caraca, velho. O que tá acontecendo com esse jogo, meu Deus do céu? O que foi isso, meu parceirinho? O que tá acontecendo com esse jogo, velho? Eu tô chocadíssimo. Mano, vamos lá arrumar o personagem novamente. Caraca, choveu granada em mim, meu amiguinho. Choveu. Vambora. Ainda bem que eu já tava com esses itens aqui do primeiro escape que eu peguei. Mano, vocês viram a primeira run. Caraca, o bagulho tá intenso. O Reaper tinha comentado comigo que tava dar de corzaço, mas... Caraca! Eu ainda tô um pouco chocado. Deixa eu ver, eu tenho umas mensagens aqui. Ah, tá. É porque eu aceitei as missões, né? Ok. Mano. Vou tentar mais uma. Eu vou insistir. Dessa vez eu vou jogar sem colete, na real. Porque eu não vou ficar sem dinheiro com colete no momento. Ok. A gente já tem que ter uma noção de que o bagulho tá louco. A gente não quer ser visto de jeito nenhum. O cara jogou duas granadas em mim, velho. Por falta de mim, jogou duas granadas. O cara explodiu muito rápido, parece que se fosse um... E não era player, era NPC. Porque ele cozinhou a granada, ele jogou... Mano. Tá, então eu vou precisar recuar aqui. Porque por aqui tem o primeiro carro... Que tem os medicamentos, né? Que tem o saleu aqui, é o que eu tô procurando. Cara, ali no posto, pelo jeito, o bagulho está insano. Nossa, que alegria, velho. Esse jogo, esse jogo hypado. Que delícia, mano. Tá maluco. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai derrotar muito hardcore, velho. Caralho, velho. Parece até barulho falso, mano. Não parece barulho falso, mano? Porque, tipo assim, é muito barulho. Ali dentro, faltar a combina ali dentro, mano. Ah, isso aqui eu... Mano, eu vou usar isso aqui. Só pra vocês verem a animação que tem agora. Olha que da hora. Que foda, mano. Que foda, mano. Como esse jogo tá incrível, velho. Você tá maluco? O pau tá comendo por aqui, velho. Eu tô correndo pelas bordas do mapa. Porque, na verdade, eu preciso dar um pouco de sorte, né? Com essa arma, de encontrar um cara no meio do mapa, tipo, mais distraidão, sabe? O pau continua correndo lá atrás, velho. Mas eu passei por praticamente tudo lá e não vi ninguém, mano. Eu não gosto de passar aqui por dentro, não. Eu perguntei por passar pela ponte, mas... Na tru da tru, caguei. Apartamentos não é um lugar bom pra lutear, mas também é foda, né, velho? É muita gente lá. Toma aí, velho. Não vai ter muito como fugir desse lugar aqui, não. Na verdade, eu preciso ir num posto aí. Já vai ser caótico pra caralho. Bom, a gente tá numa etapa do jogo que tudo é luteável, né? Tudo que eu achar é lucro. E pode ter lute novo, né? Então a gente precisa olhar tudo com calma. Olhar detalhes, cantinhos, móveis. Vai ter, né? Eita, tem arma. Beleza, tem arma, não tem munição. Não adianta nada. Ela é foldável. Beleza. Hum, eu gosto da mira, mas... Pelo menos a gente garantiu já uma arma nessa aqui, né, velho? Porque tá no container ali, é nóis. Tá foda, mano. Tá foda, eu falo pra vocês aqui. O jogo tá intenso, velho. Beleza. O foda é que é assim. Se ele é mole, você tomou uma rajada só de tiro na cara. Tem cara muito bem armada aqui, velho. E aí E aí E aí A E aí E aí E aí Ele está pegando a lâmpada, na grande dele. Fide isolante eu preciso. No bolso, sempre fica alguma coisa. Bom, mano, deu bom. Deixa eu ver como é que está. Está na metade o cartucho aqui, então vamos trocar porque tem outro. Ah, mas eu dropei esse cartucho, né? Dropei. Ah, cacete. Essa arma aqui é melhor para caso eu precise reagir rápido. Agora, se for pensar, eu puxo a mousin e pego a distância, certo? Foi bom, foi bom. Lucramos bastante nessa run. Parece que foi uma primeira run, né? Ou a segunda, mas enfim, vocês entenderam? Eu vim de pistolinha, estou saindo totalmente armado. Esse jogo aqui tem um elemento muito importante que se chama paciência, velho. Se você tiver paciência, principalmente quando você estiver mais fraquinho, se você encostar no lugar certo, esperar a hora boa e tal... Mano, tem que usar o tempo da run inteiro, tá ligado? A run tem 30 e poucos minutos aqui na customs. Se você for devagarzinho, você sai bolado. Eu estou bolado já. Na real, eu poderia ficar aqui e caçar os skebs, mas na verdade não faz nem mais sentido, mano. Porque... Apesar de eu ter uma missão, não cabe mais item, né? É aquilo, mano. Se você ficar parado esperando, o cara vai vir, velho. O mapa é um grande corredor, tá ligado? 45 saídas para cá, tá ligado? 45 saídas, mas é um grande corredor. Isso não tira o fato de que ele é um corredor. O medo do pôr de um gasolina depois da granada na boca. Uma boa run, velho. Se eu ir pelo meu ping, eu acertar aquele one shot no maluco. Full armado foi muito bom, mano. Vamos pelo canto. Eu sempre gosto de andar por aqui. Eu acho um caminho razoavelmente seguro. Ali é uma merda. Essa portinha, a galera campera ali. É um saco. Principalmente nesse early game, sabe? Tipo, nessa etapa de wipe. Porque muita gente joga na customs. Porque as primeiras missões são na customs. Tem cara morto ali. O que é bom. Já mostra que alguém passou por ali e pegou esse cara. Tem cara dehi antis то um todo um hill. Não estareia, não. É amor. É importado! Vamos lá. Fui uma boa primeira run, hein, mano? Gostou? Não esquece de deixar o seu like se você quiser mais Escape from Tarkov. Matei só um Skevera pra ter matado dois, o outro foi o player do maluco. Deixa eu ver qual é o nome do maluco que eu matei. Reaper Gaming. Não deve ser o Reaper, não. Reaper trabalha nessa hora. Mas, enfim, manos, ganhamos bastante XP e ganhamos já o nosso primeiro nível, praticamente, hein, nossos dois primeiros níveis. Talvez eu não o vi porque eu cortei a barrinha no meio. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de voltar com Escape from Tarkov pra vocês, porque esse jogo é incrível. Então, tamo junto, manos. Ah, e segue lá no Facebook, vai ter live de Tarkov. Um beijo. Tamo junto. É nóis. E tchau. Tchau. Tchau.